Não, é meu jeito de jogar, não vou pra machucar ninguém. Hoje mesmo chega firme, não tem como. Pega um time do Cruzeiro leve, de jeito que é. A gente dá uma chegada mais forte mesmo, pra ver se ele fica com um pouco de medo, respeita mais a gente. Faz 12 anos que eu jogo futebol, sempre desse jeito. Vou ter certeza que eu não vou pra machucar ninguém não. Violência que apareceu em várias jogadas. Violência. Violência. Violência que apareceu em... Violência que apareceu em... É muito enjoado, né? Eu vi uma reportagem dele, não gostei não. Eu fui tão simples, eu fui tão objetivo ali. Fomos umas coisas que eu não gostei não. Ele é folgado demais, na verdade. Eu falei que ia pegar ele mesmo. Acabei dando tapa na cara dele. Mas é isso aí, claro que é isso aí. Eu gostaria de fazer um elogio hoje, publicamente, para um jogador nosso, que se chama Dorizete. Eu não gosto muito do estilo dele jogar. Eu acho ele meio grosso, assim. Não gosto muito do estilo dele jogar. Ele é um cara eficiente. Gostei não. Ficou de grosso. E eu também não acho ele um treinador bom também. Estamos quises também. Agora com o treinador ruim e o jogador ruim, então. E aí, eu tenho que ver o tempo. E aí, eu vou ficar direto aqui. E aí, eu vou ficar. Agora com o treinador ruim e o tempo. E aí, eu vou ficar.